O homem terá fugido. Meteu-se no navio com os melhores do seu exército e foi parar no Brasil. E de lá foi-se esconder. Então, segundo um, escondeu-se no interior de Pernambuco, na Serra do Catuleto. Mas escondeu-se por debaixo de uns pedregulhos enormes, que se chamam a Pedra Bonita, que de fato são duas pedras, com dois enormes pedregulhos, com cerca de 30 e tal metros de altura, próximos do outro. E debaixo desses pedregulhos existe uma cidade dourada onde reina o seu exército, é o rei Dom Sebastião. E contavam-lhe histórias. E apareceu mesmo um profeta, um profeta, um diálogo, que contava histórias ao povo. E que, cerca de 1830, começou a pregar por aquelas bandas que, se sacrificassem 40 crianças, se as batassem, e fizessem escorrer o sangue sobre as pedras, as pedras abriu-se-iam e sairia lá de dentro é o rei Dom Sebastião. Com o seu exército dourado. E o rei Dom Sebastião teria a felicidade, teria cair chuva no sertão, e começaria uma nova era de felicidade. E não é que houve 40 famílias que sacrificaram os seus filhos, que os mataram, para regar com o sangue essas pedras. E sabe o que aconteceu? O rei Dom Sebastião não apareceu. E o profeta, a caminho de Recife, prendeu-o e foi morto a caminho da cidade. Nem sequer chegou a ser julgado. Pouco em branco. Que não esperou pelo milagre. Há outras histórias, muitas outras sobre Dom Sebastião. Dom Sebastião terá chegado aos lençóis do Maranhão, também numa caravela. Aliás, nos lençóis do Maranhão, naquelas areias junto ao mar, escavando um pouco nas areias, encontram-se vestígios de galeões e caravelas um pouco por toda a rata. Os naufragios naquela zona foram há centenas, se não há milhares. Em qualquer local, se encontram vestígios de galeões, de caravelas, de barcos recentes, enfim. E há muita gente que guarda peças rigorosamente selecionadas e embrulhadas em casa, dizendo que está aqui o resto de uma caravela. Então, recentemente, foi encontrar lá um homem que tinha uma barraca, era um buscador, e encontrado um mastro de uma caravela. E guardava aquilo embrulhado em sacos, muito religiosamente, porque tinha medo que alguém, alguém dos museus, alguém da cidade viesse, lhe roubasse aquela peça tão preciosa que era o mastro de uma caravela, que ele encontrou, aflorava nas dunas, começou a cavar e encontrou aquele mastro de caravela. E permitiu que eu ouvisse, eu não preciso decepcionar o homem, porque é tão importante para ele, não ia dizer que aqui era apenas um mastro de uma embarcação qualquer, provavelmente de um barco de pesca, e tão recente que tinha até um anel de ferro soldado à idade de cidade. Já foi regente, mas devia-se bem que era uma solda que não existia no tempo do outro arqueão, nem no tempo das peravelas. Mas numa dessas locais existe uma lenda muito fundada, contada por toda a gente. E não é só uma lenda, porque existe mesmo um edifício, existe uma construção, que é o trono, onde se encontra o trono do rei Dom Sebastião, para quando ele sair de baixo das areias, onde ele se encontra, com o seu exército, também numa cidade dourada. E quando ele sair, ele vai sair no dia, é que a todos os dias, 4 de Agosto, que é o dia da Céu da Batalha, a todos os dias, 4 de Agosto, aparece um touro negro, correndo e rugindo pelas areias do Maranhão. Se houver alguém corajoso, que consiga espetar-lhe qualquer coisa na cabeça, e se dela jorrar sangue, quebra-se o encanto, e aparece, vivo e poderoso, é o rei Dom Sebastião. E ele fará sair todo o seu exército, e toda a sua gente, da cidade, que existe por debaixo das areias. E começará uma nova era de felicidade, porque vai começar a chover no sertão. E mais ainda, e aparecerá um menino, que será coroado imperador, para começar uma nova era de riqueza e de felicidade. Existe uma ilha do Maranhão, nos lençóis, onde as pessoas se consideram descendentes do rei Dom Sebastião. Essas pessoas são, todas elas, albinas do corpo. E o rei Dom Sebastião, era, ou parece loiro, porque o ascendente do rei Dom Sebastião, tem que vir, ou não importa, são descendentes do rei Dom Sebastião. e já existe um santuário, existe o trono do rei Dom Sebastião. Existe ainda uma outra ilha, que se chama a ilha da Fortaleza, que é de Pará, onde também, existe o rei Dom Sebastião. com mistura qualquer, com a rei Dom Sebastião, e um pouquinho de lá. Todas estas lendas, levaram a que muitos curiosos, impressionados pela história, andassem a ver qual seria a possibilidade, eventualmente, ao rei Dom Sebastião, ter efetivamente rugido, escapar daquela batalha, e ter embarcado numa daquelas praças, que continuaram a ser portuguesas, como foi o fato de Celta, de Panja, de Marília, de Alcácia de Segué, de Brasil, enfim, tudo mais, e tivesse escapado e chegasse naturalmente ao Brasil. E foram tentar encontrar documentos e vestígios, e há gente interessada em dizer que, mas é muito provável que Dom Sebastião tivesse chegado ao Brasil. E se tivesse apoio de partido por lá? É muito simples. A história foi na bagagem, na memória dos imigrantes. E reconstruíram-na lá onde eles chegaram. E lá onde havia mais condições para que a história se desegurresse, e foi o Nordeste brasileiro. O Nordeste seco, duro, imprevisível, uma das zonas mais difíceis de viver no Brasil, e onde se instalaram uma grande maioria dos portugueses que imigraram. Sobretudo na imigração do século XIX, a partir de 1830. É preciso não esquecer? que a força do cordel no Brasil começou cerca de 1880, no final do século XIX. A grande migração portuguesa para o Brasil foi entre 1830 e 1940. Foram milhões de portugueses que foram para o Brasil. em levas ou aldeias inteiras, por exemplo, está o levantamento da zona do Amor, a zona do Amor Dosa, capital deste país. Só de lá saíram, por ano, centenas de portugueses, a maior parte, analfabetos, pescadores, municípios, que foram na grande maioria para o Nordeste e para o Norte. Ou seja, para o Ceará, onde entravam pelo porto de Fortaleza, pelo porto de Camusim, ou pelo Pará, onde entravam pelo Maranhão, o Belém do Pará, e daí iam para a zona da borracha, para a zona do cacau, para a zona da exploração forestal. E toda essa gente, muita delas, era quase toda analfabeta. E a única bagagem cultural que tinham era o Cordel. Daí o Cordel se teve desenvolvido nesta zona do Brasil e foi com o Cordel que Dom Sebastião chegou ao Brasil. Não foi, certamente, a bordo de nenhuma cartela, nem de nenhuma nau, nem levou com ele nenhum exército. Esta viagem foi feita na memória dos imigrantes. Hoje, o Cordel serve para tudo no Brasil. Para fazer campanhas políticas, campanhas sanitárias. Por exemplo, um Cordel muito recente da Fundação Fiocruz, que é uma fundação médica da medicina, portanto, de estudos médicos, que publicou um Cordel chamado O Barbeiro de Chagas. O Barbeiro é um estipo. Se chama Barbeiro, um momento, enfim, e que transmite malária. E para divulgar como se defender desse mosquito, como preservar os espaços e como lutar contra a malária, publicou-se um folheto a mais de 100 mil exemplares. Isto é um folheto de publicidade que é feito para transmitir uma teoria, para transmitir uma informação para que o povo tomasse conhecimento de como se defender da malária. Há cerca de 15 anos houve um trabalho feito em Recife por um homem de origem italiana que levou cerca de 20 pessoas, poetas de Cordel, cantadores profissionais por todo o Brasil para anunciar, para cantar em verso as regras da reforma agrária e da alfabetização. Foram em 25 cidades do Brasil num autocarro. A viagem durou praticamente dois meses. Estes homens foram cantar, ensinar ao povo através da cantonia popular, através do Cordel, um projeto de governo, um projeto governamental, que dizia respeitar a reforma agrária e a alfabetização do povo. Outros são simplesmente histórias. Uma das histórias que mais e melhor é contada em Cordel é a história de Maria Bonita e de Lampião. Lampião foi para muitos um bandido, para outros um dos rostos, uma personalidade única na história do Nordeste Brasil. Deu vários filmes, enfim, a história de Lampião e de Maria Bonita é uma história popular. Dizem que é o tema que é mais tratado em todo o Brasil na literatura do Cordel. Ela existe em qualquer lugar onde haja nordestinos, porque a ação de Lampião passou-se em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, portanto, em zonas do Nordeste. E a história de Lampião e Maria Bonita é uma das histórias mais comuns que existem no Brasil. Outras histórias do Cordel são tudo que diz respeito ao boi. O boi é um animal emblemático do Brasil. Depois da cana-de-açúcar, a riqueza dos primeiros emigrantes, a riqueza das primeiras plantações e da agricultura brasileira era a humanada de boi. Lidar os bois, lidar o gado. O vaco aqui diz-se mais vaca do que o boi, mas no Brasil é o boi quando se diz uma fazenda. O tamanho é a fazenda? Ah, é 4 mil de cabeça do boi. A lida do boi, o vaqueiro, com toda a hierarquia que existe entre o cavaleiro, o vaqueiro, o pião, todos aqueles que trabalham, que lidam com o boi, uma manada de bois pode percorrer durante um ano mais de 200 quilômetros. Mas pastagem, mudando pastagem de um sítio para outro, até ser transportada para as feiras ou para os locais de abates. A liga do boi é um dos temas também mais comuns na literatura do governo. E tudo que vem junto, uma das histórias mais interessantes que é contada e cantada por toda a parte, é a história do boi vermelhinho. Toda a gente do Nordeste tem de contar, tem de saber o que é a história do boi vermelhinho. Um boi que se chamava vermelhinho e que, pronto, conta a sua história e dos vaqueiros que fizeram via Portugal e que nunca chegaram a Portugal. Outros temas, certos temas políticos, por exemplo, temos sobre o Lula da Silva. Lula da Silva, o presidente Lula, deu origem a centenas e centenas de cordeiros que contavam a sua vida. Esses cordeiros muitas vezes eram sugeridos que eram até pagos para que cantadores os divulgassem. E, nas campanhas políticas hoje em dia, no Nordeste, claro, não há ninguém que se faça eleger que não tenha um cantador a promover a sua imagem. É muito mais importante que seja um cantador ou um poeta a fazer a promoção do político do que utilizar o tempo de televisão ou o tempo de rádio. É mais importante. Todos os temas têm-me religioso, por exemplo, as histórias dos papas, as histórias dos santos. Quando foi canonizado o primeiro santo brasileiro, nas semanas seguidas, os cordeiros abundaram por toda a parte contando a história. A televisão já tinha contado, o rádio também, mas o povo, mais uma vez, quer vê-la imerda. É que o verso, o verso popular, é a maneira de preservar a memória. Obrigados a manter o número de sílabas e as rimas, uma história não pode ser modificada. Basta acrescentar uma sílaba que fica logo todo estragado. O verso, e a rima, é um aparelho de memória. É uma maneira de preservar a mensagem e transmiti-la corretamente. Transmiti-la sem que esta mensagem seja alterada porque está sujeita àquele número de palavras, àquele número de sílabas e àquelas rimas. É a forma mais antiga da literatura. É o alicerce. Claro que a literatura cordeiro tem um vocabulário muito reduzido. Não é o vocabulário do dicionário Weiss com 225 mil vocábulos. Não, a literatura cordeiro limita-se a poucos milhares de vocabulários. Muito pouco. O essencial. E é com esses vocabulários que a literatura de cordeiro se exprime, canta e comunica tudo aquilo que tem a dizer. Uma linguagem simples e acessível ao público. Não utiliza metáforas. Não utiliza linguagem sofisticada. Não vai rebuscar palavras que tenham vários sentidos. não é poesia erudita. Aliás, durante muito tempo, entre os poetas erudites e os poetas de cordeiro, houve assim uma espécie de zanga definitiva e formal. Uns não se entendiam com outros. Hoje é tudo muito diferente. Porque até os poetas clássicos, ou até os poetas de academia, fazem poesia de cordeiro. os grandes poetas brasileiros, todos eles, na bandeira, bonitos cemorais, João Cabral do Lelo Métrico, Morte e Vida Saberina, que é um dos grandes poemas do século XX no Brasil, Morte e Vida Saberina, é feita em linguagem de cordeiro. E esta linguagem de cordeiro não impediu que fosse uma das melhores obras literárias que foi escrita no século XX na literatura de cordeiro. Portanto, a literatura de cordeiro é a base, é como uma espécie de um lincece. Um lincece é qualquer coisa de bruxo, mas é fundamental. Por cima de um lincece, se este lincece for escuro, é que se pode construir um edifício. E nesse edifício, eventualmente, esse edifício poderá ser embruzado com aquilo que François chamava que tinha como nome para esse uma pessoa chamava aquela poesia que ele diz o eto de fingidor. Quase ninguém sabe o que é que isso quer dizer. O eto diz tão bem que isto que até finge a dor realmente sempre. Diz tão completamente que até finge a dor que realmente sempre. O eto é um cujo que é um fingidor. Hoje em dia já ninguém sabe o que é um fingidor. fiz ver um trolha que trabalha com a colher de fingir. Na arte deco na arte nova as casas eram embalizadas as fachadas com simulações simulações de granito esculpito escultura mas não era escultura era cimento. esse cimento e essas formas normalmente eram formas de plantas eram formas da natureza por exemplo em Aveiro por uma rua de Arnova com essa decoração essa decoração chamava-se decoração de fingir porque ela fingia que era escultura e não era e tinha o fingidor o fingidor era aquele que trabalhava com umas coerzinhas muito pequeninas e que fazia escultura com esse cimento que era coisa comum em Lisboa também e sobretudo no Chiado onde vivia o poeta o poeta é um fingidor o poeta é como aquele artista que com cimento finge que está a fazer uma escultura em granito o poeta é um fingidor esse fingidor é o ornamentador aquele que ornamenta uma fachada é tão bom que até parece que é granito mas não é é fingir e o fingidor existe mesmo existia mesmo uma areia de fingir a areia de fingir era uma mistura de areia com cal que tornava o cimento mais mole que ficava mole durante bastante mais tempo para dar tempo de fazer a escultura hoje em dia já ninguém sabe o que é uma colher de fingir ainda tem uma em casa uma colherzinha havia vários tipos de colher de trulha mas mais pequenina para fazer essas decorações então o poeta é aquele que faz o fingimento o acabamento o poeta o poeta artístico o poeta de academia o poeta académico o poeta de cordel é o homem do alicerce não tem nada de fingir é pedra bruta tem menos pedras tem menos palavras tem menos vocabulário mas é lá que assenta todo o resto do edifício sobre o qual então depois os poetas académicos podem fingir que a tua paixão é um poeta que é um poeta que não é cordel que não é cordel mas que se inspirou de cordel dizia que os grandes poetas patrões príncipes da poesia peçam poemas à saudade em seu estilo altaneiro que eu me contente em dizer e rusticamente como é que assenta um vaqueiro a poesia do vaqueiro é a poesia de cordel os outros poemas os príncipes da poesia esses cantam poemas num estilo altaneiro a literatura de cordel é portanto a base o fundamento de toda a demais literatura e ela é em verso porque ela preserva a memória existe hoje em dia uma literatura de cordel que não é em verso que é em prosa que tem as mesmas limitações ao nível do vocabulário tem o mesmo estilo de escrita neste livro eu dou uns exemplos de um dos poetas que é considerado o maior poeta vivo do cordel no Brasil que se chama Raimundo de Santa Helena tem hoje 85 86 anos e que desenvolve uma literatura em prosa existem também hoje em dia poetas de repente em teatro uma das formas mais difíceis do cordel é o teatro em cordel a coisa passa dessa maneira muito simples uma pessoa que está o apresenta-se o contador de histórias eles chamam-se contador eles mesmos dão-se o nome de contadores ou cantadores histórias dá-se de um tema ele conta uma história mas uma história em teatro representando vários personagens um dos exemplos que eu dou aqui é a de Nilson Santini como Deus deu osas à cobra é uma peça de teatro em que ele fazia de cobra de cleópatra de Deus de todos os personagens que lá aparecem e isso em repente ou seja inventando na hora ainda por cima modificando o estilo passa de quadros para seis filhas para centilhas para oitavões para décimas com toda a espécie de rima com uma enorme variedade isto sem ter nada previsto com a decedência inventando na hora ainda por cima cantando todas as dificuldades que estão em dia como é que isto acontece e sobretudo que alguns destes poemas são analfabetos não sabem ler não leem uma palavra também de um boi e se lhes dá um tema e sobretudo se os espectadores formem generosos na cachaça aquilo dura até o homem cair cair desausto com a cachaça eles são analfabetos e fazem verso e fazem verso de repente na hora porque dez crianças que treinaram no cérebro o jogo das palavras dos números e das rimas e jogos extremamente complicados porque há mais de 60 variedades diferentes de estilos e há poetas de cordal que as cantam quase todas existe um cantador profissional esperei o senhor venha a Portugal lá para o mês de setembro que se chama Ivanilo de Vila Nova tem agora de 65 a 66 anos a única coisa pela mesma vida foi cantar cordal aprendeu com o pai nunca fez mais nada e o nome da Alta Verde longe disso mas que canta todas as variedades conhecidas de cordal todas e em repente inventando na hora e em repente inventando na hora